Boa tarde, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Felipe e gostaria de convidá-los a subscrever no canal Turismo em Brasil. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram, não esqueça, ative as notificações no sininho, deixe o seu like com o joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, seja à vontade de deixar o seu comentário, faça sua pergunta. Muito obrigado, vamos recomeçar. O estudo é da Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 88, título 8, da Ordem Social. Esse é o estudo da antiga lei, houve uma alteração e eu vou tentar acompanhar a leitura da Lei Seca e ver suas atualizações para tirar minhas dúvidas e talvez tirar de vocês. Na Ordem Social, capítulo 1º, Disposição Geral. Artigo 193. A Ordem Social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Sessão 1ª, Disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público os termos da lei para organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Parágrafo único. Universalidade da cobertura e do atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Irretudibilidade do valor dos benefícios. Equidade na forma de participação no custeio. Diversidade na base de financiamento. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade. Em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei. Mediante recursos provenientes. Os orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições sociais. Os empregados, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Os trabalhadores, sobre a receita de concurso de prognósticos, Parágrafo 1º, a receita dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela Previdência Social e Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei, de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4º, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, 1º. Parágrafo 5º, nenhum benefício do serviço da Seguridade Social poder será criado, majorado ou estendido, sem o correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º, as contribuições sociais, de que trata este artigo, só poderão ser exigidas após decoídos 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, parágrafo B. Parágrafo 7º, são isentas da contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8º, o produtor, o parceiro, o meiro e o arretendatários rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuíram para a Seguridade Social mediante aplicação e uma alíquota sob o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Seção 2, da Saúde. Artigo 196, a saúde é direito de todos, e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais, econômicas que visem redução do risco de doença, e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197, a Saúde de Relevância Pública, as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado, de acordo com as seguintes diretrizes. Decentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade. Parágrafo único, o sistema único de saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recurso do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Artigo 199, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º, as instituições privadas poderão participar de forma complementar no Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, desde mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Parágrafo 2º, é vedado na destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º, é vedado a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 4º, a lei de explorar sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fim de transplante. Pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias, interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sintetária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Participar de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu conteúdo nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle e focalização da produção de transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colocar na proteção do meio ambiente e nele compreendido... ...